A paz do Senhor meus queridos irmãos, aqui é a cantora Simara Santos, você vai assistir o próximo vídeo agora da TV Missionária. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe. O dono da casa é Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O dono da casa já está aqui. Vai acontecer militares. Vai acontecer militares. Vai acontecer. Eu já posso sentir. O dono da casa já está aqui. Vai acontecer militares. Ele vai andar. Vai acontecer militares. 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 Eu já posso sentir. Eu já posso sentir. Eu já posso sentir. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo bem, irmãos. Que maravilha.